Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Então rapaziada, mano, hoje vou fazer um react, rapaziada, de um cara, mano, super humilde Que chegou até mim no Instagram, pediu pra fazer esse react Me desculpa por não ter trago da outra vez que você pediu, porque não deu, infelizmente Mas hoje eu estou trazendo pra vocês uma nova versão 10k, lipiada oficial, rapaziada E rapaziada, passa no canal desse menor aí, mano, que ele foi lá no meu outro canal, comentou lá Vim pelo Raptor, e passa lá no canal dele, não fosse pro menor lá, mano Porque o moleque foi super humilde de passar no meu canal lá no outro E tropa, passa no meu Instagram, que é PegaVlogs2S no final, mano Tamo já, tenor rapaziada, bora logo pra esse Raptor, ferro Hop, 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 oh my god Hop, hop, hop I'm a little bitch Três vezes, durante a madrugada e até as oito horas da manhã Passava o tempo todo fazendo barulho e não adiantava pedir pra parar Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, não peita, só assiste o show A forma hoje tá demais que eu tô me sentindo MC Long Despeita, cê fala demais, melhor ficar quieto e escutar o som Não vem se fazer de bom, tem muitos aí querendo atenção Eu conto nos dedos, só tenta comigo e o resto só fecho as mãos Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, não peita, só assiste o show Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, não peita, só assiste o show Hoje o sistema corrupto tá enfilando na extrocação Ganhando um cash tão alto enquanto alguns sobrevivem sem ter um custo De onde alguém cê não sabe? Então não critica, pega a visão Eu já passei dessa idade Não tenho dois anos Sua nova versão 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 Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, não peita, só assiste o show Tentei, avisa que o grabo chegou Tentei, não peita, só assiste o show Vem que já é o péssimo Tão pulo e já tô doidão Seu julgamento é péssimo Ter hack aqui não cola não Meu mundo é um mérito E o seu é só um férito Sou red, tu é um rosa blu E foda-se meu arco Rindo de quem acha que entende Eu tô rindo de quem acha que entende Rindo de quem acha que entende Eu tô rindo de quem acha que entende Rapaziada, mano Cara, primeiramente Mano, eu gostei muito do seu videoclipe, mano Mano, o seu videoclipe tá brabo pra caraca, mano E uma coisa que eu sempre falo em todos os videoclipe Independente de qualquer coisa, mano De quem for, não interessa Pô, é a edição, mano Porra, a edição dos videoclipe, mano Parece que é a edição de outro mundo Porque, mano, se bobear o cara demora uns Uma semana, mais ou menos, pra editar um videoclipe, entende? Porque só quem edita de verdade as coisas Sabe como é que é difícil, entende? E, mano, eu achei bem brabo, tá ligado? Porque você se soltou no videoclipe Ostentando com óculos Mas, mano, eu só acho que faltou uma coisa Que as meninas, tipo, tá como? Dançando, assim, tá ligado? Porque as meninas ficam muito sérias, assim, entende? Tinha que tá dançando Eu sei, não tô falando que eu não gostei, mano Gostei pra caraca Ficou super brabo Mano, e te desejo toda a sorte do mundo Porque você, mano, é super humilde Pro... Super humilde mesmo Por ter chegado até mim no Instagram E pediu pra eu fazer um react do canal De uma música de vocês De uma música nova, mano E, sinceramente, eu gostei pra caraca Porque... É bem brabo E o que eu falo em todos os vídeos também A batida, mano A batida do... Nesse tipo de música, tá ligado? Tá ligado? É muito brabo, mano Mano, eu prefiro muitas vezes isso do que funk Esse funk, tá ligado? E eu gostei pra caraca, mano E... Sinceramente, pô... Tem futuro Tem futuro, irmão Tem futuro Pela sua humildade, cara Não importa onde você chega, mano Se você for o melhor cantor do ano Não perca a sua humildade, mano Porque você pode ter milhões de coisas Dinheiro Você pode ter carro Você pode ter mulher Você pode ganhar medalha de emoção De melhor cantor do mundo Mas, mano Uma coisa que tu nunca pode perder É a humildade, mano Porque a humildade Ela não vem só de Tu ter dinheiro Essas coisas assim Vem de Deus, entendeu? E... Tu acha que Deus deu essas coisas E você ficar esnobando as pessoas, entende? E eu espero que você encontre Todo o sucesso do mundo Que tu merece Que tu é humilde pra caraca, irmão Duas vezes você me pediu Pra fazer o Rektio E eu tô trazendo pro canal Hoje esse Rektio Me desculpa É demora, sinceramente Mas, mano Qualquer vídeo clipe que você lançar Pode mandar pra mim Que eu vou fazer o Rektio Porque eu vi que tu é brabo, mano Tu canta bem Tu se solta, tá ligado? A única coisa que faltou Era a mina dançar também Pra ficar mais brabo o clipe, entende? E é isso, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Meu canal de vlog está aí Nos comentários Eu vou deixar lá Tamo junto a nós, rapaziada Até o próximo vídeo Fé